Preocupação na Fossai Rússia, Presidente de Comissão FNB, trata assuntos, saúde, veteranos, gênero no social, deputado Noida Silva Bucatuir, banheira, ralo fiscalização e município Bobonaro. Durante fiscalização, representante povo não observa que a TACSPA atende passageiros e a fronteira limitado. Também nem a parte suzerba governo, a tobeira, ralo limitação, simo passageiros, nebetama, tamo banheira, simo passageiros, barra, se aumenta o mais peso para o orçamento, rode sustenta durante a cumprida e quarentena, inclui ameaças contra a casa Covid-19 e a Timor-Leste. O problema é que o distanciamento social não tem a guerra, segundo, é que a gente tem a garantia, se tem a garantia, se tem a garantia, também, também, se tem a garantia, se tem a garantia, se tem a garantia, e depois é que a gente tem a garantia e a garantia, se tem a garantia. Agora, o distanciamento natural, quando a gente tem a garantia que a gente está mora, agora, se a gente não circula uma casa e tem, é igual a limitação. Então, a prevenção é mais importante do que a cura. E a limitação do atendimento. E a limitação do atendimento do atendimento do atendimento. E a limitação do atendimento do atendimento do atendimento do atendimento do atendimento. E a limitação do atendimento do atendimento do atendimento. E a limitação do atendimento do atendimento do atendimento do atendimento do atendimento. Obrigado.